A pintura do corpo é fundamental numa competição dessa. É o que realça os músculos que eles exercitam o ano inteiro. E esse é um trabalho mais delicado do que a gente imagina. Uma manchinha pode prejudicar o atleta. Ao invés de realçar, ele esconde o músculo. Então, ao invés de mostrar o que eles têm de melhor, às vezes acaba prejudicando o atleta. São muitos meses de preparação. É preciso uma dieta bem restrita para ficar com essa cinturinha aqui. E não basta fechar a boca. Tem que saber fazer a pose certa lá na hora da avaliação. Essa pose tem uma estratégia nela, não é? Porque aí a gente murcha aqui, ó, funciona até comigo. A gente vai se puxando aqui por cima, né? O bumbum para trás. O bumbum para trás, barriga para dentro. Barriga para dentro. Uma mudança. As mulheres que participam desse tipo de campeonato estão mais femininas. A Jéssica, por exemplo, poderia participar de um concurso de Miss. Ela não parece fisiculturista. bebe até refrigerante. O que acontece no dia da competição? No dia a gente fica com a dieta livre. Então, chocolate e algumas coisas que geralmente a gente não come, a gente fica liberado. Pizza, sanduíche. Sim. Você já comeu muito? Já, muito. O quê? Pizza. O que mais? Chocolate. Doritos. Coca Zero. O Rafael começou a namorar com ela há pouco tempo. E já se mostra bem compreensivo. Tem que ser companheiro. Não pode beber água, não bebe água também. Tem que ser companheiro. Aqui tem atletas de pelo menos oito países. O Thomas veio da República Tcheca. E na categoria dele, precisa estar com os músculos bem volumosos para a apresentação. Então, ele treina e come bastante. E não bebe nada de água no dia. Determinação aqui tem de sobra. No Marcos, em dose extra. Ele sofreu um acidente de carro em 2011. Mas a paraplegia não impede ele de treinar duas vezes por dia. É o único fisiculturista cadeirante de Goiás. Impossível para fazer só se a pessoa não quiser realmente. O resto todo dá um jeito. A gente faz, só não anda. 50 homens e mulheres subiram ao palco para exibir o resultado de muita dedicação. Apenas um dos jurados é brasileiro. O esporte é forte nos Estados Unidos. Os atletas das mais diversas categorias disputam esses troféus aqui. E ainda, 30 mil dólares em prêmios. É a primeira vez que esse evento internacional acontece no Brasil. Justamente em Goiânia. Hoje o bodybuilder, o Goiânia, está sendo o centro do palco dos bodybuilders no mundo inteiro. Porque é um evento que foi divulgado para 196 países. E hoje a gente tem, acho que, 8 países diferentes aqui de atletas competindo de fora, que é um evento profissional. Então, vamos lá.